Joelma, só pra não perder o costume, né? Tô selvagem. Thalayala, você sabe quem é? Vai, antes de me responder. Fala três vezes, duvido. Thalayala, Thalayala, Thalayala. Thalayala, Thalayala, Thalayala. Thalayala, Thalayala, Thalayala. Ó, consegui! Então, Thalayala, pra quem não sabe, é uma moça que nunca teve um papel de destaque como atriz, nunca teve nada expressivo como atriz, nem como modelo, e é conhecida por colar em gringos pra aparecer. E também é conhecida por seus petis, por viver de cara amarrada. Quando eu falo dos gringos, tiveram duas situações já. Primeiro, ela colou no James Franco, dando a entender que os dois estavam juntos, o que seria impossível, já vou contar por quê. O James Franco foi garoto de uma propaganda de uma marca aqui no Brasil e tinha um amigo dela que tava cuidando aí desse comercial. Aí esse amigo apresentou os dois, aí apareceu uma foto aí supostamente os dois de mão dada, mas não era bem assim. E ela deixou, alimentou a história de que os dois estavam juntos, Hélio e James Franco. Mas tudo mentira! Até porque, pergunto pro pessoal da louca boate aqui em São Paulo, o que o James Franco faz lá, quando ele vai lá? Ele foi lançar o perfume dele lá, pergunta o que ele faz com os rapazes lá. E também ela já alimentou rumores de que teria se relacionado com o Justin Timberlake, mas não é verdade. Tudo armação! Só o cara aqui, todo mundo tá afim, tá com a Tayla. Se tivesse, tudo bem, mas a gente sabe que é mentira, né, gente? Além dos gringos, ela também já grudou na pobre da Anitta. Por falar Anitta, o pessoal tá comentando aí que eu não falo mais em M.C. Larissa, porque eu esqueci, gente. Eu esqueci de falar. Eu falo agora, então, M.C. Larissa, M.C. Larissa, M.C. Larissa. Cada flash que aparecia, a Tayla pulava do lado da Anitta como papagaio de pirata. Alguém ia fazer um vídeo, pum, ela pulava. Alguém ia fazer uma foto, ela pulava do lado, assim, pra aparecer, aquela carinha, assim, aquela carinha de papagaio de pirata, sabe? Também teve um grude no Neymar. Ela foi lá pra Ibiza, se encontrou com o Neymar, postou foto com o Neymar, e furou o olho da Bruna Marquezine, né? Porque na época, a Bruna tinha acabado ali de separar com o Neymar, tava aquela coisa mal resolvida ainda. E ela é amiga da Bruna Marquezine, tá nem aí, tá nem aí. E agora, a notícia mais recente, é que ela foi muito deselegante com o ator Jackson Tunis. O ator Jackson Tunis, que é muito mais famoso que ela, e é ator de verdade, né? É que nem ela que finge ser triste. Ela se recusou a dividir o mesmo carro com ele, foi assim. Os dois estão aqui em São Paulo, gravando um filme, o filme chama Coração de Cowboy. Aí, eles estão gravando sempre lá na Serra da Cantareira. Ela tava num hotel, logo cedo, já dando piti. O Jackson Tunis esperando no carro, era um Uber, e ela exigiu que chamassem um carro só pra ela. E o Uber Black, além de tudo, viu? Ela queria que o Jackson Tunis saísse do carro e desse lugar pra ela. O pessoal lá da produção ficou indignado, como ela teve coragem de fazer isso com ele, né? Ela diventa, graças a Deus, qualquer que ia dividir o carro com ela, chata do jeito que ela é, vive com os caras amarradas, emburradas. Bom, agora a gente já sabe quem é a Tayla Yala. Tayla Yala, Tayla Yala, Tayla Yala. Tayla em latim, será que significa piti? Gente, é isso aí. Comenta aqui, fala o que você acha dessa menina, tá bom? Pode falar bem, pode falar mal, fala o que vocês quiserem. Curte o vídeo, compartilha, tá bom? E se inscreva no canal. Ó, é o seguinte, se você encontrar a Tayla por aí, gruda nela. Ou vai ter um gringo famoso do lado, ou um piti tenso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.